Olá, ele é o Bruno. E ela é a Marisa. E sejam bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo super especialíssimo de Natal. E hoje temos aqui um jogo para vos apresentar. Neste especial de Natal, uma coisa bem diferente do ano passado. Vão ver lá o vídeo do ano passado, do especial de Natal, que foi uma cação bem podre. Mas o que a gente fez, por isso, este ano vamos superar as expectativas. Mas antes de mais... Antes de mais, metam um like no nosso vídeo. Se forem novos no canal, subscrevam e sigam-nos nas redes sociais. Instagram e Facebook, onde temos muitas novidades animais. E para o vídeo de hoje vamos trazer a nossa equipa em peso. Toda a equipa da Tortuga está cá. Então que venham a Ana, a Sandrini e a Xana aqui para o centro do nosso desafio. Uuuuh, com ela. Eu sou a Sandrini. Eu sou a Ana. E eu sou a Xana. Que informação dramática. E temos aqui a nossa equipa fabulosa. Ainda temos o cameraman que é o Paulo, que já vai aparecer no vídeo. Então o que é que consiste o nosso desafio de hoje, o nosso especial de Natal? O Paulo, o nosso cameraman, vai-nos fazer perguntas e nós vamos ter que dar um palpite de resposta. Ou uma resposta o mais assertiva possível. Quem ficar mais longe vai ter que rebentar com um balão acima da sua cabeça. E quem é que vai escolher o balão que está aqui neste meio? A pessoa que der a resposta mais acertada. Só que aqui há uma pequena... Há uma pequena... Não, não. Há aqui uma pequena armadilha. É que, cá tem balão, tem um conteúdo lá dentro. Portanto, vamos ver o que é que vai acontecer à pessoa que vai rebentar o balão na cabeça. E vamos começar o nosso jogo rapidamente para ver quem começa a levar com um balão na cabeça cheio de coisas mojentas, pecinhosas e sabe só mais o que é que há ali dentro. Há um pormenor. Isto para não ser injusto porque a pessoa pode dar a resposta... Por exemplo, vamos supor que a resposta... É 50 e uma pessoa, a primeira pessoa... Uma hora depois... Diz 40 e a outra pessoa diz... Duas horas depois... Há uma pessoa que diz 50. Duas horas depois... E aquilo vai alternando... Mas há uma regra. A primeira resposta vai ser sempre alternada. Por exemplo, a primeira vez é o Bruno dar a primeira resposta, depois vai ser a Ana, vai sempre alternar para ser justo para todas as anos. Vamos então começar com o desafio. Está aqui o João Paulo preparadíssimo. Paulo... O atum pode nadar até quantos quilômetros? Quantos quilômetros por dia que pode nadar um atum? Quanto é a resposta? Há um... Fácil e ideia... Há um... Há um... 100? 200... 120? Duzentos e cinco... Qual é que é a resposta? A resposta é 64 quilômetros. Há um... Há um... Não vou fazer 180 também. Esqueço... Há um... Há um... Foi a sena, né? Foi. Não pode olhar, assim... Escolhe, escolhe. Escolhe. Há um... 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 Uuuh... Puta, é brutal! Alguns anfíbios saltam distâncias que correspondem a quantas vezes o seu tamanho. Há um... Foi a hora, não é? É a primeira. Epá, eu vou para 10 vezes. 100. 20. 25. 30. 100 vezes. Acertou. Acertou bem. Perdiu a cheira. Que nojo. Toma. Não, olha. Tira alguma coisinha. Tira o gancho. Ai, não, eu não consigo. Ai, não, não, não. Vai lá, vai lá. Vai lá, senta. Não é nada. É um bicho. Olha para frente. Vai, vai, vai. 1, 2, 3. 2, 3, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11. 2, 3, 4, 6, 7, 12. Ver, isso é um bicho analisado. É shampoo, é consequência para todos. É creme de limpeça dos cagados. Olha aqui! Próxima! Agora é a primeira ação de uma responder. Um pequeno morcego consegue apanhar cerca de quantos mosquitos em uma hora? Mas isso é? 60. Quem é que é o bacana que está a contar isso? Em uma hora? 80. Eu acho que é mais. 110. 350. O quê? 350. 105. Ganhou o Bruno e perdeu a Sandrino. 600 mosquitos. Sandrino vai ao castigo! Isto assim sempre as pessoas que vão a reventar. Vai ao castigo! Vai ao castigo! Vai ao castigo! Tu estás a ver, sabes qual é? Eu vou no balão só. Cuidado, cuidado. Graças a ver, tenho medo. 3, 2, 1... O que é que isto? O que é que foi? O que é que foi? O que é que foi? Ainda bem que o guardão está lá em móvel. Isto é tão grande! Qual o recorde tempo de voo de uma galinha? Posso dizer? Não! Calma, é a primeira vez. Tempo de voo. Record de voo. Record de voo de uma galinha. Ai, não sei! Imagina aquela salada no precipício até cá abaixo. Não conta. Não conta? É bom a direito? 20 km hora. Tempo! 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 Quanto tempo é que uma galinha aguentou a voar? Ah! Aguentou a voar! Pode ser! Qual é o recorde? Tem uma galinha que aguentou. 20 horas. Qual? 10 km hora. Posso dizer? 15 segundos! Última! 15 segundos! 22 segundos! 62 segundos! 62 segundos! 1 minuto! Mais precisamente 1 minuto! 3 segundos! Mais precisamente 1 minuto! 5 segundos! Tudo isso! 10 segundos! 10 segundos! Então... Ah, eu vou perder outra vez! Perdeu ou já perdeu o Bruno? Não! Não! 15! 15! Tu disseste? 10! É nenhuma Marisa! 13 segundos! 3 segundos! Oh! Eu já tive galinhas! E as minhas galinhas vagam mais! Sim, tem 5! Não! 10! 12! 12! 13! É! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Sou eu! Uh! Vai ter medo este! Não! 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 Não, não! Não! Não!" Ai, eu vou jogar tudo! Um! Dois! Espera! Para! Um! Dois! 3! Ah! Ah! Estou tão feia! Não acredito! A formiga consegue levantar quantas vezes o seu peso? Ah! Ah! Eu sei! Ela esqueceu de tudo? Ela não esqueceu de nada! O que é que eu tenho que fazer? Mil! Mil. Mil? Tu? Agora estou com medo. Duzentas vezes. Ai, já perdi. Ai, caralho. Eu vou dizer trezentos e cinquenta. Quinhentas vezes. Ganha a Marisa e perde a Ana. Sim. É uma festa. Ai meu Deus, é o quê? Não, não, não. Um, dois, três. Que louco. Não, é de baixo, que é para cair. Tá bom, tá bom. Ai, será bem. É o shampoo universal. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá bom. É experto. Ah, pois eu, tá vivo. Pois é. Desculpa, já que está as coisas. E a da câmera. A pulga consegue saltar até quantas vezes a sua altura? A pulga. A sua altura. Ou seja, um milímetro. Um milímetro. Um milímetro. Um milímetro. Uma pulga gorda ou magrinha? Isso conta tudo. Quantos centímetros a sua altura? Quantas vezes a sua altura? Quantas vezes a sua altura? Ah, quantas vezes a sua altura? 10 vezes a sua altura. Eu vou para 20. Estás a... A dar moral às porres. Eu acho que eu digo que é quem é que perdeu, quem ganhou. Sim, sim, sim. Ah, então. Ganhou o Marisa. Para ver. Está viciado isto mesmo. Não teve as histórias. Ela viste por algum tempo. Não vi não. Como assim? Não, não. Como assim? 350 vezes a altura. Estás fortíssima. 350 vezes. A espalda saltou muito. Eu ia para 100. Não é grande. Eu ia para 100. Eu ia para 100. Estava ali até com medo, Sandrinho. Já estávamos a jogar baixo. A minha hora ainda é pulga. Estás que serve. Um... Não! Não posso olhar. Um, dois... Não, não posso olhar. Agora eu peço a Pai Natal. Olha o braço! Ai. Aqui que eu tenho a cor. Diz Paulo. Aia. Qual a esperança média de vida de uma libolinha em horas? De uma quê? Livolinha. Em horas? Em horas? Sabe bem horas, que eu te disse. Vá, bora, 24. Eu não estou com ela. Vá, acho. Eu vou dizer... 12. 24. Eu vou para 15. 48. 8 horas. Ganhou a Sandrine. What? Que acertou em cheio, 24. E perdeu a Ana. Eu fiquei naquela que eu ia surtar. Não queres jogar mais. Nossa, é ruim. Não, mas ganhando dois pontos. Vai. Não, não. 1, 2, 3. O que é que adianta fugires? Já vais com isso mesmo? Eu acho que a consequência foi eu. Qual o peso de um elefante recém na chica? 300 quilos. 150 quilos. Ai. 160 quilos. Vocês vão encontrar? Eu vou não arrebentar. 100 quilos. É 100 quilos. Ganha a Xana e perde a Sandrine. Aaaaaaah. Eu ganho e perde. Eu ganho e perde. Eu ganho e perde. Mas é nunca perde. A vida é o que é disso. Como assim? Aaaaaah. Vai de baixo, Xana. De baixo. Vai de baixo, Xana. Vai de baixo. Aaaaaah. 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 Pode atingir que comprimento? Aaaaaah. Aaaaaah. 50 centímetros. 42 centímetros. Não faço ideia. Mas espera. Como é que és? Estás a ver. 35 centímetros. Estava gigante. Normalmente é gigante. Estás a ver. 38. Eu acho que é maior. 30 a 40 centímetros. Não, tens de ter um número. Tem que ser uma calinada do carácter. Entre os 10 e os 50. Tem até algum metro, vai a gente salamandar. 45 centímetros, eu digo. Eu não acredito que tu ainda não avaste com nenhuma louça. Um metro. Ganhei. 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 Perde o grupo. Ganhei, Marisa. Total. Para quê? Para que avariar? Um, dois, três. Uh! Uh! Para misturar. Agora a Marisa perde as trolinhas. Um bom farel. Um bom farel. Adoro farel de trigo. É um almoço, normalmente. É farel de trigo com água. A preguiça pode dormir até quantas horas por dia? Um pouco, uma carne. 14 horas. 20 horas. É uma preguiça. 20 horas. 22. 20 horas e 15 minutos. E um quarto. Uh... Opa! Vou perder outra vez. 23. A resposta 7 é 15. What? Soliciós de 20 e meio. Eu estava a falar de mim, não é verdade? Eu disse 14. Não é nada. Tchau, tchau, por favor! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Subscrevam o canal, metem o like no vídeo, sigam-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook, visitem a nossa loja online, partilhem os nossos vídeos, e obrigado por estar aqui em casa. Obrigado, seja Natal, tchau, tchau. E aí